Tá gravando? Eu mereço! Oi! Fio caindo! Ouviram isso? Olá babaiogamers! Bem-vindos a mais um passando de fase! Esse som que vocês ouviram foi o som da nossa primeira gameplay! Oi! Hoje quem vai jogar com vocês sou eu Enquanto a gente fica no cantinho aí Comprando vídeo Trabalhando duro Trabalhando muito duro Vamos começar o nosso dia Com uma agradável partida Relaxante de Crossy Road E o que que eu tenho aqui? Um zumbi É, porque galinha atravessando a estrada Você já viu muito Você já viu um zumbi atravessando a estrada? Por que ele atravessou a estrada? Não sei E não vou mais para o outro comentário? O que é que é isso? Moeda, 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 moeda... Isso Isso Pedro Isso Pedro Pro Player O que é que eu fiz? Eu fui do meu lado Acho que eu cuspi em mim mesmo Inclusive Foi uma vitória dupla Tenha calma Como é que eu peguei isso? Bom, peguei Pô, fui enganado Não, não O que diabo foi isso? Um toco de árvore Um toco de árvore me impediu de andar Não, não, não Qual é? Pô, sacanagem Mantém a calma, Pedro Eu já passei o Doutor de Fonseca Umas 500 vezes Isso pareceu muito cruel de se des... Não Morre, diabo Sim, meu Pronto Ah, pá, 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 pá Quanto de Fonseca? Não vou... É... Te... Ah, ganhei alguma coisa 40 moedas O que vocês acham? Continua até conseguir um novo personagem? Continuo, sim, senhor Challenge accepted 46 moedas Vamos nessa Ai Meu Deus Eu sou muito idiota Vou ao trabalho Vamos lá Ai Não, não Meu Deus Isso aqui é Esse é a minha vida O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô preso Não Eu entrei em um beco sem saída, meu Que diabos é isso? Ah O que é? Um combi Calma, calma 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 Calma, não O que é calma? É aqui que eu faço merda, né? Não fiz merda Eu cheguei a 100 Eu peguei um monte De moeda Um monte Em 5 Olha pros dois lados De atravessar a rua Ovelha com crianças Peguei Peguei É a cobiça, mano Ela leva você no gás Tô dizendo Tô mudando muito bem Olha O meu Bati no próprio recorde Calma, calma, calma O que é o que é que eu tô dizendo? Vamos lá Mais 30 moedas Tem uma aqui dando soco Antônio Fonseca Meu Gente, se liga nisso Me decapitaram Meu corpo aqui De separar da cabeça Meu Deus Isso é tragédia de façada de comédia É, eu faço milagre pra fazer merda em seguida Né? Aê, meu Ai, 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 ai Eu sei o jogo Não precisa me ensinar Pô, o jogo tá me tentando como idiota agora Tá me tentando Porque eu tô fazendo muita merda Não Não Ah, Deus Pera, cara, eu não vou pegar nem a pau Tá louco? Maluco, eu li bem de novo Yes Antônio Fonseca Me deseje sorte Não, não, não Ai Eu me senti no mosqueiro de novo Jason Oi Passou Um funkeiro aqui Faltam dois, gente Faltam dois Faltam só dois Vamos lá, zombie Que nome de bosta, mano Ai Ok, vamos ver que ganhamos Vamos ver Eu ganhei de outra machida Ai, que legal, meu Falou É isso Não, não, Leon, tu não morre não Pera aí Que legal, mano Valeu muito a pena Valeu muito a pena Vamos lá É que eu jurava que eu ganhei um bebê de bosta Tipo, sei lá Porque é uma planta Ai, mano Olha aí, mano Esse karateka Escrevendo o soco por aí É isso aí, mano Mostra pra ele, vai Eita, o que eu fiz Sei lá Não me interessa Eu tô feliz Porque o meu jogo tá em chinês Eu acho Porque eu ganhei o Lioto Vai Posso? Pode Oi, gente A bateria da câmera acabou Quem diria Se você gostou do vídeo Deixa um like Se você gostou mais ainda Se inscreva no canal Lembra também De nos seguir nas redes sociais Tá tudo aí do lado Nosso vídeo anterior Também tá aí do lado, tá? E se você quiser dicas De como jogar Que nem um pro Que nem o Pedro Jogou aqui Ganhando todas as moedinhas Sem morrer É só seguir as dicas Do nosso blog Que vão estar na descrição Ok? Obrigado por me assistirem E até o próximo vídeo